Nós estamos falando num outro aspecto que é o problema da seca na região semiárido nordestino e isso afetando a produção de frutas. Aquela região pelo clima próprio para isso tem sido uma grande fornecedora de frutas que vem para a região sudeste, região sul, grandes mercados consumidores e também para exportação. Então a decisão do senador Fernando Bezerra ao requerer essa audiência pública faz com que a gente debata localmente para mostrar o problema localmente. Como dizem os chineses, ver uma vez vale mais do que ler meu vez. O seminário vai começar às duas horas no auditório do SESI Senat de Petrolina e será transmitido ao vivo pela TV Senado. A reunião será interativa. Você pode participar por meio do portal E-Cidadania no endereço que aparece aí na tela e pelo Alô Senado no telefone 0800-612211.